E aí, galerinha, onde eu vou ensinar vocês é como colocar o seu carro, mesmo você não sendo o prêmio para poder pegar fogo aqui no Brookhaven. Primeiro, escolha qualquer casa que tenha uma churrasqueira. Tem que ter essa churrasqueira aqui para funcionar, tá bom? Agora você vai apertar no botão vermelho para poder ficar verde e vai colocar a temperatura no mil. Quando chegar até o mil, você vai abrir aqui a churrasqueira e vai deixar o fogo subir. Assim que ele começar a subir, 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 você vai escolher aqui o carro que você quiser, que não seja prêmio, né, da sua preferência aqui. Eu vou colocar esse roxinho aqui, você vai colocar sua skin para poder pegar fogo aqui em cima. E assim que ela pegar fogo, você vai colocar aqui ela no seu carro e vai colocar ela para dirigir. E olha só, o seu carro está pegando fogo aqui no Brookhaven totalmente grátis.